Mas, você sabe que eu sei imitar muito bem cachorro chihuahua. Chihuahua? Cara... Não, gente, nada a ver. Agora, sua mãe... Eu fico todo vermelho, você já viu, né? Eu fico toda molhada, gente. É uma loucura. É uma loucura. Agora, sua mãe trabalhava na xixi, ela tinha um quadro lá. Não, era garota do zodíaco. E aí, quem cuidava de você, o Praga? Não, tinha meu pai, minha avó... Ah, sem idade. Não, meu pai e minha avó. Estou te chamando com pais ausentes. Meu pai... Minha avó, inclusive, tem uma história que ela ficou comigo aqui numa gravação em Terra Nostra. Eu sento em cima de um formigueiro. Eu sei fazer formigueiro, é santo em mim. Você sabe... Sério? Eu sei fazer... É, gente, eu sei fazer super bem o trabalho que eu tenho. Eu vou tomar cuidado, eu vou tomar cuidado com o que eu falo, vamos, vamos. Pela sua desenvoltura... Ela mandou um recado. Quem? Sabrina mandou um recado. Ah, é o quê? Que ela falou que eu sigo uma tendência que Rafa segue, eu acho. E ela falou que você ama, que é o pauletom. Ai, que isso? É o pauletom. Eu ando... Eu ando só... Eu, em casa, eu só amo o letom. Não só em casa. Você uma vez estava correndo na praia e marcou o teu pau, que a gente foi acompanhando o movimento inteiro. Você pegou a marginal, você virou ali na rotatória. Você estacionou na segunda direita e a gente só seguindo aqui o movimento. Foi. Cara, isso aí eu vi. Você correu sem cueca. Eu sou... Eu gosto. Onde você corre pra poder estar de boca dela? Onde você... Onde você tá correndo hoje em dia? Eu fico vermelho, eu não consigo seguir, eu não consigo ficar olhando pra ela. Fica à vontade. Eu fico vermelho, cara. Quer ficar de sunga? Você não fica de sunga pra gente continuar aqui a nossa entrevista. Agora, pela sua desenvoltura com o Pets, você também foi chamado pra contracionar com um sabugo de milho e uma boneca de pano em sítio pro cavalo amarelo. Mas você negou dizendo, abre aspas, prefiro ser jogador de futebol, que era ser uma pessoa normal. E o que que acontece? Eu fui escorraçado pela dona da agência. Mas você não queria ser ator. A vida foi te levando até ser ator. Foi me levando pra ser ator. Você sente que você tem uma estrela, assim, como Romulo Estrela? Não, mas você sente que você... Desculpa. Desculpa por isso, pessoal. Agora, em que momento você, por exemplo, você queria não ser ator pra ser jogador de futebol, em que momento você deixou de querer um emprego onde você trabalha muito pra comer gente, pra optar por um emprego, onde te comem muito pra você poder trabalhar? Ai, meu Deus do céu. Foi assim, eu joguei, eu joguei bola, joguei no Botafogo. Jogou no Botafogo? Fui federado pela Ferdi e tudo. Eu não sei quem é Ferdi. E essa energia que eu sempre tive, essa inquietude, me levou pra eu falar, então vou fazer teatro. Ai, pedi pra minha mãe botar a Escolinha da Tia Neide. E a Tia Neide foi importante pra você? Cara, a Tia Neide foi muito importante pra mim. Você acha que a Tia Neide esqueceu de você? Vamos ver. Tia... Ela esqueceu, sim. A gente não achou a Tia Neide e ela se recusou a falar com a gente. Cara, eu choro fácil, eu choro fácil. Você tava se emocionando também. É mais um olho seco de velhice, mas pode ser também. Na nossa peixeira a gente descobriu que essa produtora que chamou você pra fazer o Pedrinho falou que fecharia as portas se você não topasse. A gente foi procurar ela e ela fechou as portas da nossa cara também, a gente realmente não conseguiu falar com ela. Porque a maioria das pessoas com 26 anos caem nas drogas, golpe de pirâmide que nossos pais põem a gente pra cair. E você tá fazendo esse sucesso imenso. Você tem responsabilidade com o sucesso. Pergunta mais séria, é pra chorar, é pra senhora chorar. Perfeito. E ela já tá chorando. Ah, não, tá dormindo. Como que você não vai se sentir responsável? Ainda mais agora com uma novela que tem a responsabilidade de levantar a audiência da última que não deu nada, né? Nada! Medida ao remake imenso, não deu porra nenhuma. Só que você começou muito cedo, você talvez tenha pulado algumas fases da escola, né? Pra poder se dedicar ao seu trabalho. Eu fiz o meu Enem, eu entrei no... Eu tinha duas horas pra fazer o Enem, eu entrei no mototáxico que eu tinha peça. Sabe qual a sua sorte? A gente tá com as questões do Enem aqui. Aqui? Esse é o quadro Enem fudendo! E agora eu vou fazer pergunta, se você não souber, você vai ter que pagar a prenda, que são opção pra essas perguntas. Cite o nome de quatro personagens do Autocompadecida ou mostre o seu palco. Chicó. Jesus. Não, não, não. Maria. Não. João Grilo. Não! Não, mil vezes não! Não, por quê? Por quê? É... Ok. Qual a capital de Burkina Faso ou mostre o seu palco? Não! Não! Tá bom. Ou então simule o striptease. A capital da Burkina Faso? É. Não, você não sabe isso. Porque nem existe capital. Opa! Que isso, meu irmão? Que isso, né? Ah, galera, pausa! Que isso, meu irmão? Ah, peguei o jovem errado. Euer, euer. Obrigado.